Oi, gente! Bem-vindos a mais um tutorial aqui no Casa GNT. Se você quer dar um destaque no seu banheiro ou em algum outro lugar da sua casa, que tal um espelho com luz de LED? E o melhor, ele ainda é fácil de fazer e de instalar. Eu tenho certeza que essa dica vale o seu like. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Bora começar? Olha só, gente! Essa aqui é a nossa fita de LED, que vai dar todo o charme para o espelho. Geralmente, a gente tem medo de trabalhar com a elétrica, mas pode ficar tranquilo que é super de boa. Além da fita de LED, nós vamos usar ripas de madeira e, claro, um espelho. Mas não se preocupe, a lista de material completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Primeiro, corte as madeiras na medida que o seu espelho vai ficar. Se você preferir, já pode pedir cortadas. Vai facilitar a sua vida. A base do nosso espelho parece bastante com uma moldura. Então eu vou montar e fixar com parafusos. Para fixar, eu vou usar uma cola de madeira e depois o parafuso. A base do nosso espelho parece que é um espelho. Essa parte está prontinha. Agora nós vamos colocar uma ripa mais fininha na parte de dentro aqui. Mais pura estética mesmo. Eu achei que ficaria legal. Essa ripa eu não vou fixar nem na parte de cima, nem encostada na parte de baixo. Vai ser mais ou menos no meio da moldura. Então eu vou colocar uma outra ripa aqui embaixo. Só para servir como medida mesmo, para saber onde que eu vou parafusar. Vou passar cola e depois parafusar. Se você precisar de ajuda na hora de segurar, você pode utilizar o grampo sargento, que é essa ferramenta aqui. Agora a moldura está toda pronta, só falta pintar. Depois da tinta seca, nós vamos colocar a fita de LED. Presta atenção porque a gente tem que colocar na parte de trás. Então eu vou virar ele e colocar a fita na parte de trás. Essa fita aqui é muito prática. Ela é autocolante. Então eu só vou retirar a película e fixar. Lembrando de deixar essa parte para fora para a gente poder ligar ela depois. Provavelmente vai sobrar fita. Mas o legal é que já vem uma marcação de uma tesourinha aqui. Você só pode cortar a fita nessa marcação, tá? Antes de terminar de colar a fita de LED, eu vou fazer um furo aqui na lateral para a passagem do fio. Como fundo do espelho, eu vou utilizar um MDF de 4 milímetros, que já está pintado a parte de dentro. Eu vou utilizar pregos para fixar ele. Para poder instalar o nosso espelho na parede, eu vou colocar dois ganchinhos na parte de cima do espelho. Eu vou fazer um pré-furo com o parafuso primeiro e depois vou colocar o gancho. E para finalizar, claro, eu vou fixar o espelho. E para isso, eu vou utilizar uma cola especial para fixar o espelho. Agora a última parte, instalar aqui no banheiro das meninas. Eu fixei dois ganchinhos na parede com bucha e parafuso normal e agora é só ligar o LED. Colocar esse fio aqui no cantinho para não aparecer. Olha só como ficou lindo o espelho aqui no banheiro das meninas. Me conta aqui nos comentários o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esquece de clicar no sininho para você receber os vídeos do Casa GNT em primeira mão. Um beijo para vocês e até o próximo tutorial. Tchau!